Música Olá, o TVU Especial está no ar. Nós estamos aqui na época do Círculo Militar para mostrar os benefícios de praticar exercícios com equilíbrio. Você vai conhecer histórias de crianças e adultos que buscam no animal apoio para ter qualidade de vida. Música Andar a cavalo é uma prática antiga e que até hoje faz parte da vida do homem. Mas poucos sabem que essa modalidade traz vários benefícios para a saúde. Com mais de 30 anos desenvolvendo atividades com cavalos, a escola de hipismo do Círculo Militar tem tradição. Este coronel aposentado relembra com sentimento e saudade a história do local. Então em 82, coronel Vicente, diretor, presidente do Círculo Militar, conversando com ele, vamos fazer a hípica do Círculo Militar, aqui onde era a Esquadrão de Cavalaria da 4ª DC. Ele é meio difícil, vamos tentar. Aí resolvemos fazer a hípica do Círculo Militar e trazer civis. Em 82, 83 eu fui transferido para Brasília, mas já era fato consumado, porque já estava montada, já estava criada. Apesar de não houver, não foi fácil, porque a 4ª DC mandava buscar os cavalos, a gente não mandava, porque não tinha lugar para eu colocar os cavalos lá. E criou um atritozinho e no final eu fui transferido, mas a hípica ficou e hoje é isso aí. Eu vejo que o trabalho e o esforço e o que eu pensei compensou a semente progrediva. Hoje nós temos uma hípica que realmente hoje é de nível nacional. A hípica hoje é de nível nacional. Dentro do meu sonho, dentro do que eu pensava, realmente se realizou. Isso aí compensou o sacrifício. É um trabalho que hoje em dia está desenvolvido no mundo inteiro. Então, a ecoterapia, progrediu em vários sentidos. Hoje nós temos atletas aqui, nem mesmo na época nós tivemos cavalos bons que foram até vendidos para ser um... Na última competição nossa em Bela Vista, no Círculo Militar, nós tivemos um cavalo que foi vendido para o elemento da seleção brasileira, o tal Maragato. O cavalo mais famoso, o Maragato, foi vendido para a seleção brasileira. Então, hoje em dia, compensou o sacrifício. E para quem procura a qualidade de vida, busca por meio da ecoterapia e equitação, um tratamento terapêutico. É um esporte que eu gosto muito e quando estou em cima do cavalo eu sinto a sensação de muito alívio. Eu me sinto bem. Além de ser um animal dócil que proporciona tranquilidade para o ser humano, pesquisas revelam que fazer exercícios em cima do cavalo é excelente para várias funções do corpo. Ajuda no comportamento, equilíbrio, coordenação motora, elimina o estresse e até queima a caloria, porque é ele que faz todo o processo de recuperação na vida da pessoa. Esta fisioterapeuta que trabalha há 18 anos na época do Círculo Militar, explica a importância de praticar o exercício com o animal. Então, o cavalo, por que a gente usa o cavalo? Porque ele tem um movimento que a gente chama de movimento trimedicional do cavalo, que é um movimento que é o único animal comprovado que é quando ele dá o passo completo, que a gente fala, quando ele dá um passo, é a mesma coisa do movimento pélvico, é 100% idêntico. Então, isso facilita todo o trabalho. Então, você imagina um praticante que chega com dificuldade de locomoção, em cima do cavalo é como se ele estivesse realizando todo esse movimento, de uma vez só. Então, não trabalha grupo muscular, e sim a musculatura global. A cada passo do cavalo, uma resposta. É legal, porque eu gosto de andar a cavalo. Muito sadio, que é o hipismo, né? E o contato com o animal e a natureza, a gente procurou esse esporte, né? Cuidar do animal é importante até para quem faz o esporte por hobby. A pequena Bruna já tem um contato especial com o amigo. Eu me sinto bem. Por quê? E às vezes o cavalo, às vezes ele dá um tranco, né? Daí não dá muito certo, mas depois a gente vai acostumando o jeito do cavalo. Há um ano, ela pratica hipismo e sabe que é importante tratar o cavalo com carinho. Com a cenoura na mão e o desejo de cuidar de animais, ela até sabe o que quer ser quando crescer. Eu pretendo ser veterinária. Então, o benefício é mais é por... Muitos vêm aqui por hobby, por prazer, né? Mas é uma forma para as crianças hoje, que a gente tem aqui em torno de 150, chegamos já a mais do que isso, é você estar tirando, às vezes, o jovem da ociosidade. E para aliviar a tensão do dia a dia, Gabriel, de 14 anos, buscou uma alternativa para relaxar. Em cima do cavalo e dominando as técnicas, ele sente os benefícios das atividades. É um esporte que eu gosto muito e quando estou em cima do cavalo, eu sinto a sensação de muito alívio. Às vezes, eu estou estressado o dia inteiro. Chego aqui na terça e quinta, o Ramon fala, que cavalo você quer? Pode ser qualquer um. Daí, tem vezes que ele manda escolher, eu escolho. Quando estou em cima do cavalo, eu sinto a sensação de alívio imensa, intensa. Já para outros, além do bem-estar, é uma forma de recuperação da saúde. Seu Teodomiro, com 73 anos, tem um problema na coluna e garante que o exercício é muito bom. Precisa, mas devido à idade já avançada, a gente quer fazer um esporte, um esporte muito sadio, que é o hipismo, e o contato com o animal e a natureza, a gente procurou esse esporte, que é saudável, e a gente faz um movimento físico e esse contato, como eu disse. Em cima do cavalo, cada um vai se alongando. Os movimentos vão surgindo e o corpo vai correspondendo aos passos do animal. Segundo o Ramon, instrutor há mais de sete anos, o equilíbrio é fundamental para o aluno ganhar confiança. Inicialmente, a gente trabalha com a segurança dos alunos. A gente começa a trabalhar o equilíbrio deles, o contato com o cavalo, o contato com o instrutor. A partir do momento que eles pegaram o contato com o instrutor e o contato com o cavalo, a gente vai trabalhar em equilíbrio, giro na cela, vai trabalhar com braços abertos, que dá para dar confiança para os alunos, vai trabalhar em pé na cela, e com a mão na cabeça e mão no giro. Então, essas são as coisas para dar segurança para eles. São os primeiros passos para a gente iniciar o cavaleiro ou a amazônia para a equitação. Confiança e equilíbrio é o que não falta para a criançada. Essa terapia ajuda também no comportamento. Érica, mãe de João Augusto, conta que depois que colocou o filho para fazer o esporte, mudanças foram importantes no cotidiano dele. O João Augusto estava nessa idade dos cinco anos, uma idade um pouco agitada, uma idade que precisava de alguma coisa extracurricular, saísse ele da escola. Então, a gente foi procurar um esporte que o agradasse a todos lá em casa. E aí começamos pelo futebol, não, não era isso. Aí eu trouxe ele para fazer uma aula experimental, ele adorou e falou, mãe, é isso, é o cavalo. Então, eu achei que é um esporte que desenvolve a responsabilidade, ele tem que cumprir as regras do professor, porque tem o risco de cair. Então, além de ser um esporte que é prazeroso para ele, ele cumpre todas as regras que precisa. Então, isso cria uma responsabilidade. Eu achei legal por isso. A equitação, tanto a terapêutica ou a equitação normal para a criança, o que vai estimular? A questão do limite, da atenção, da concentração, que isso é um ganho significativo, que isso estende para a escola, para a casa, a criança tem mais um controle, entendeu? O limite e aprende também a sociabilização, o contato com o animal e fora que um esporte. Então, hoje qualquer esporte é essencial para qualquer pessoa, principalmente para as crianças. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você vai conhecer um método terapêutico que utiliza o cavalo no tratamento de pessoas com deficiência. A gente volta já! Divulgue o seu talento na tela da TVU. O Todas as Artes quer mostrar a força do artista local. Para participar é fácil. Entre em contato com a nossa produção 3345 7023 ou tvu.ccs.ufms.br. Todas as Artes, o melhor do universo artístico e cultural de Mato Grosso do Sul. Ecoterapia é uma prática que contribui na recuperação da saúde física e mental. Você vai conhecer agora a Luisa de 3 anos e seu Wilson de 62 anos que buscam no cavalo apoio para ter saúde e esperança. Os benefícios do cavalo vão muito além do físico, agem principalmente no mental. A pequena Luisa de 3 anos que nasceu com síndrome de Down demonstra com muito entusiasmo que estar em cima do cavalo é muito bom. De acordo com a mãe, as atividades da ecoterapia vêm ajudando a cada dia no desenvolvimento da filha. A Luisa tem o músculo do abdômen aberto e isso é ruim para ela. Ela tem uma dificuldade na hora de correr, na hora de andar. Eu fiquei sabendo também que o cavalo era importante para ajudar nisso. A eco era importante. A questão mesmo do andar dela, ela anda meio que como um patinho. Então o cavalo tem um andar semelhante ao nosso. E isso é o que eu quero, eu quero que ela ande igual a gente. Então por isso eu optei também por colocar ela. Além das mudanças, a mãe ainda relata com satisfação os benefícios da modalidade na vida de Luisa. Bem isso dela andar com a perninha mais fechada, a questão mesmo dela pular. Ela não consegue ainda pular, por exemplo, no pula-pula. Ela já começa a querer fazer isso. Às vezes ela fala que ela tem medo, medo disso, medo daquilo. No cavalo ela vem, às vezes ela não quer subir, aí as meninas tentam, ela sobe. Ela estava andando sozinha, aí ela retrocedeu as meninas com paciência, ela volta a querer de novo. A questão dessa intimidade com o animal, desse carinho, isso vai contribuir também com as pessoas, no relacionamento com as pessoas. Então eu quero muito isso nela. Eu quero ela andando que nem qualquer outra pessoa, ela se relacionando com todo mundo. Então por isso que eu penso que a ecoterapia vai ser um bom exercício, uma conquista para ela. Luisa quando chegou para a gente, ela era uma criança introspectiva, ela bem timidazinha, ela não tinha a questão da linguagem. Então foi uma coisa que a gente observou muito, o estímulo, o ganho que ela teve nessa parte. Ela hoje é bem comunicativa, ela participa. A questão da marcha dela melhorou bastante, o equilíbrio dela. Seu Wilson, de 62 anos, reaprende o equilíbrio. Após sofrer um acidente vascular cerebral, um ABC, ele busca apoio no animal. O corpo fica mais orientado, ele entra num funcionamento mais harmonioso. Então, seu Wilson, apesar do pouco tempo que ele está com a gente, já vai para completar dois meses, a gente já observou a mudança muito significativa na questão da postura e do equilíbrio dele. Então o que está facilitando o movimento, o transporte e a locomoção, porque o objetivo dele é o ganho da marcha. Então, isso vai ser uma consequência do desenvolvimento dele agora, porque ele está ganhando bastante a questão do controle de tronco, de ajuste, né? De postura e o equilíbrio, que é o essencial para a marcha. E para se manter firme e voltar a andar, a esperança faz parte da vida dele. Andar e essa esperança de andar. Histórias de perseverança que a ecoterapia proporciona e ajuda na recuperação da saúde de muitas pessoas. Ter este contato com a natureza realmente é maravilhoso, principalmente os benefícios que ela proporciona na vida das pessoas. O TVU Especial de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho